O raio de Ansan sou eu Cegando o aço das armas de quem guerrear E o vento de Ansan também sou eu E Santa Bárbara é santa que me clareia O raio de Ansan sou eu Cegando o aço das armas de quem guerrear E o vento de Ansan também sou eu E Santa Bárbara é santa que me clareia Clareia E está presente a nação verde e rosa da estação primeira Alô nação mangueirense Entra em cena mangueira É só mangueira e meu amor nunca tem fim Sobre um raio verde e rosa é a santa De chegar pra mangueira desfilar com a bênção do orixá Cargará voltou o céu azul de Ocelar Com a rosa dos ventos vou voar O céu azul de mangueira A imensidão Um farão que alumina ou um alheio Abaixeu o rei policial Abaixeu o rei policial Luz em entre caios de ventos As folhas que concluem a purificação Eu rei de Ará Eu rei de Ará Lá vem da Estranha É pra rei de Góia Eu rei de Ará Eu rei de Ará Eu sou de quem tu gira Vai começar É bom, os tambores tiram rola Eu sou a solaçã de Alubonfim Obriu com a mágua fita Para proteger o olhinho Ela é barra, ela é a santa Que converte a dor em luz O terço de canoa é minha tira Voltando a maldade que seduz Com o aquário caboclo A barua vai gastar O setor lamentoso Tanto amor pra festejar Os amuletos sem medo abrigar Com o aquário caboclo A barua vai gastar O setor lamentoso Tanto amor pra festejar Dos amuletos sangue negro A brilhar Firmar o brilhão O tom do seu cantar A velha rainha de tronco sagrado É jeito de dar Feito constelação Com o tom de encantar Traxarice pessoa no peito e na arte Eu vou coroar De pé O tratégio da ilusão Seguir Com fé Só tomar em procissão A cor bandeira O saldo Samba É oração Sobre um raio verde O céu de mangueira É oração De chegar Na bandeira De estilar Com a bênção Por lixar Carcara Cortou o céu azul Tira-se lá Com a roja dos negros Vou voar Sobre um raio verde O céu de mangueira De chegar Na bandeira De estilar Com a bênção Por lixar Carcara Cortou o céu azul Tira-se lá Com a roja dos negros Por lixar Do o céu de mangueira A sao De estação Alô nação Alô nação Alô nação A base De estilar A base É oração É oração Olha o tom Tira-se lá Luz Entre cais e ventos As bolhas De conclusão Por lixar Eu é oração Eu é de Ará Eu é de Ará Laverna De novo, de novo! 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 De novo, de novo!